O calendário de pagamentos do Auxílio Brasil no mês de maio já está disponível. Criado para substituir o Bolsa Família, o benefício tem como parcela mínima R$ 400, mas o valor pode aumentar para R$ 600 se a família tiver direito a receber uma parcela extra de R$ 200. Além desta parcela, outras podem ser acrescentadas no benefício. Neste vídeo, você vai conferir quem tem direito ao pagamento da parcela extra, totalizando um benefício de R$ 600, que outras parcelas extras existem e podem ser acrescentadas ao benefício e o calendário completo de pagamentos para o mês de maio. Se você quer ficar por dentro de notícias sobre outros benefícios, não esquece de se inscrever em nosso canal no YouTube e ativar as notificações para não perder nada. Aproveita, já deixa um like neste vídeo e compartilhe o link com os amigos. Como dito anteriormente, a parcela mínima do Auxílio Brasil é de R$ 400, mas uma parcela extra de R$ 200 pode ser adicionada ao benefício. Se trata do Auxílio Inclusão Produtivo Urbana, que é destinado a famílias que possuem algum integrante trabalhando com carteira assinada. Assim, os inscritos no programa podem receber parcelas totais de R$ 600. De acordo com o texto aprovado, o benefício extra também será pago em casos de desenvolvimento de atividade remunerada formalizada e registrada no Cade Único para o trabalhador autônomo de empreendedor ou microempreendedor individual e para o profissional liberal ou outra modalidade de trabalho. Em todas essas situações, deverá existir uma inscrição previdenciária e o recolhimento das contribuições para a Seguridade Social nos casos em que o trabalhador seja por eles responsável. Além desta parcela específica, outras parcelas extras também podem ser acrescentadas no Auxílio Brasil. O benefício pode chegar a R$ 1.000 se a família atender alguns requisitos, conforme a tabela a seguir. Para conferir os detalhes, você pode assistir um outro vídeo sobre o assunto em nosso canal no YouTube. Confira agora o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família neste mês de maio. Sabe mais sobre o assunto nos sites do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.